Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta na nossa seriezinha, que não sei até onde vai hein, seriezinha de... Esqueci o nome, Skyblock 1 bloco galera, exatamente, e a gente chegou aqui na segunda fase, tá? Onde a gente já pegou a primeira pedra e agora a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer aqui, porque ó, pra ser bem sincero, eu ainda não sei, tá bom? Qual que é o objetivo também? Acho que é só terminar de coisar todos os blocos. Quebramos quantos? 255 de um total de 255, então, tamo no lucro ainda, simbora. Bom, ok, o que que eu quero fazer agora? Agora na segunda etapa do jogo, mostrou que vai começar a aparecer monstros, tá? E aí é que me preocupa. Por quê? Por causa que meus blocos estão tudo aqui perto e os animais também estão. E o que que eu quero fazer? Eu quero fazer um esquema pra aumentar o espaço delas, tá? Preciso aumentar o espaço delas. Pra isso, eu ainda não vou quebrar os blocos, tá? Eu não vou quebrar os blocos ainda. Eu vou... os blocos do meio lá, né? Eu vou expandir a área dos animais, tá? Eu vou expandir. Eu acho que vai ser a melhor coisa que eu faço, eu não tenho certeza. Mas pra isso, eu vou precisar de bastante madeira. Coisa também que eu não sei se eu vou ter. Tenho aqui, ó. E como começou a aparecer pedra, eu imagino que vai começar a aparecer carvão. Então, eu não vou precisar de fazer o carvão aqui. Então, pra isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Pá, 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 pá. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso aqui. Posso ter feito muito? Agora que eu parei pra pensar, eu acho que eu fiz muito. Acho que eu não precisava de tudo isso. Mas, enfim, eu vou querer expandir. E pra expandir isso aqui, eu não sei quanto de espaço que eu vou precisar. Mas eu vou tentar fazer um esquema diferente aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer aqui, ó. Eu posso vir por esse canto, né? Por esse canto aqui eu posso vir. E eu vou expandir um espaço aqui. Só que vai ser de madeira mesmo, tá? E daí, eu quero fazer um caminho onde eu coloque os animais por aqui. E daí eles vão pra cá, entendeu? Então, no caso, eu vou expandir mais aqui. Deixa eu ver. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Vai ser isso. Vai ser sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Então, eu vou ter que dar uma volta, assim, com madeira, né? Acho que eu vou expandir mais um, na real, gente. Vou expandir mais um. Beleza. E daí, agora, eu vou vir pra cá. Eu não fiz os cálculos de quanto eu ia precisar, tá? Eu não fiz os cálculos de quantas coisas eu ia precisar. E depois eu tenho que fazer um caminho seguro aqui. Pra isso, eu não quero fazer... Eu vou fazer o seguinte. Eu não quero fazer um caminho do lado aqui, entendeu? Eu vou pensar o que eu faço. Eu tenho maçã? Meu Deus do céu. Pera aí. Eu preciso expandir mais um bloco disso aqui. Mais um bloco disso aqui. Porque, se não... Ai, que susto, mano. Não faz isso comigo, jogo. Meu Deus, que susto que eu tomei. Tá. Eu preciso expandir mais um, porque o bloco... A árvore, né? Ela é um bloco a mais. Do que esse que eu planejei aqui. Não me lembrava. Então, eu fiz isso. Ok. E daí, não é pra cair pra fora, hein? Não é pra cair pra fora. Deixa eu coisar aqui. Eu preciso de comida. Na real, eu preciso de comida. Eu posso até qualquer coisa... Morrer. Né? E eu guardo todos os itens de volta no baú. E aí, eu não perco nada. É uma estratégia que eu posso usar, né? Caiu um sapling aqui. Eu vou quebrar as outras coisas. Não, não vou quebrar. Vou deixar quebrar sozinho. Tá. O que eu tenho aqui? Eu tenho maçã. Tá. Eu acho que eu posso daí comer a maçã, então. Ok. Ok. Beleza. Tem mais alguma coisa? Tem uma melancia. Eu poderia ter comido melancia, né? Maçã não dá pra fazer nenhuma plantação, né? Obviamente, né? Maçã é só de árvore. Só assim. Só pra eu pensar aqui com os meus neurônios. Tá. Eu vou fazer uma diagonal aqui, então. Acho que até aquela ponta ali. Exato. Exato. Vou fazer desse jeito aqui. Caramba, deu certinho, gente. Nossa, mas deu certinho. Eu acho que eu não preciso fazer do outro lado, né? Acho que eu não preciso fazer. Eu preciso só fazer de um lado. Só que eu vou precisar fazer... Eu vou precisar de carvão logo. Eu vou tentar a sorte, galera. Eu vou tentar a sorte. E eu vou quebrar aqui primeiro. Vamos fazer assim, ó. Eu vou quebrar aqui primeiro porque eu quero ver se eu pego carvão. Por que carvão? Porque eu vou precisar fazer... Opa. Opa. Bugou aqui? Bugou aqui? Oxi. Nossa, ainda bem que eu fiz o espacinho embaixo, gente. Eu não sabia que ia ter esses blocos, não. Por quê? Eu quero carvão pra poder fazer as tochas, galera. Aqui, carvão. Um. Ah, eu não tô... Pera, eu não tô perdendo... Ok, eu não tô perdendo... É, experiência. Não sei se eu vou precisar muito de experiência mais pra frente, mas... Mas é bom garantir, né? Ok. Só mais alguns aqui. Mais um carvão? Será que aparece mais um carvão? Eu tô bem de longe... Pra qualquer coisa eu tampar esse bloco aqui, galera. Não quero nenhum Creeper aparecendo. Zumbi até vai. Agora Creeper vai ser um problema. Não apareceu? Não... Ferro! Tá, eu vou ter que deixar no ferro aqui, então. Porque eu não tenho picareta de... Não fiz picareta de pedra ainda. Beleza, tá caindo mais coisa aqui. Vamos colocar aqui. Eu... Será que eu... Será que eu devo expandir a área de... Da árvore? Acho que não. Acho que não preciso. Acho que não preciso. Ok. É... Já gastei da comida ali, né? Então eu vou pegar... Eu acho que... Daqui a pouco eu vou pegar melancia. Não, na verdade eu vou pegar já. Pronto. Aqui. Ela aumenta um só, né? Beleza. Quanto de terra eu tenho? Porque é uma das coisas que eu preciso ver. Deixa eu transformar as madeiras. Aqui. Beleza. Eu vou colocar só dois. Na verdade... É, eu vou colocar dois. Exato. Não, eu vou colocar mais um, vai. Acho que eu não vou precisar ainda usar em nenhuma fornalha. Beleza. Agora, por via das dúvidas, galera. Eu vou colocar aqui. Tá? Porque... Eu não sei aonde eu devo deixar. Aqui. Aqui. Acho que aqui dentro talvez seja uma boa. Não sei se pode nascer ali. Eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de mais, na verdade. Eu não lembro... Tá, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos deixar aqui. 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 E aqui. Tá? Eu vou precisar de mais. Eu vou precisar fazer daí a outra picareta lá. Aí, como eu tenho mais uma tocha... Já sei o que eu vou fazer. Nossa, que bobeada. Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui e isso aqui. Aí eu posso deixar uma no meio aqui só. Entendeu? Não vou perder... Não posso perder as tochas. Não posso perder as tochas. E deixo só uma aqui. Pronto. Eu acho que já é o suficiente aqui pra iluminar. Tá? Aqui eu posso deixar no meio também. Exato. Acho que é isso. Beleza. Aí eu vou expandir isso aqui. Quanto que eu expandi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais um. Oito. E aí eu fecho lá. Eu não sei se eu vou deixar desse tamanho mesmo. Se eu posso expandir mais uma vez. Mas por enquanto vai ser isso aqui. Enquanto a gente não... Enquanto eu não souber o que que eu vou fazer. Tá? Eu expandi mais um bloco ali. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Já. Já expandi. Então é só deixar na mesma linha. E fecha aqui, ó. Bom, tá anoitecendo. Ali tá escuro. Então eu tenho que deixar aqui. Uma aqui no meio. Quase perdi o negócio. Mas tudo bem. Hum... Preocupando isso aqui. Calma aí. Preocupando isso aqui. Vou deixar mais pra cá. Esse aqui eu vou deixar mais pra cá. Aqui eu vou deixar esse aqui. Aqui eu vou deixar aqui. Só por via das dúvidas, galera. Esse aqui aqui. E esse aqui mais pra cá. Tá. Eu acho que assim não vai spawnar, né? Aquele canto ali não deve spawnar, não. E agora eu vou encher aquilo dali de terra. Então eu precisaria dessas terras aqui que eu coloquei aqui, né? Hum... Tá. Eu tenho terra? Eu tenho bastante terra, na verdade. Só que se eu fizer a terra ali agora, eu vou precisar de mais tocha. Então eu não tenho pra isso agora. Vamos fazer então a nossa picareta. Aqui. Aqui. Beleza. E eu vou guardar, galera. Eu vou guardar. Como a gente não tem lava ainda pra gente fazer um gerador de cobblestone. Então eu vou... O máximo que eu puder usar da picareta de madeira, eu vou usar. Tá? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui eu vou usar. Deixa eu só pegar aqui as coisas. Mano, aqui não é pra spawnar bicho, não, né, mano? Não é pra spawnar bicho. Mas tudo bem. Tudo bem. Continuemos. Continuemos. E eu... Opa. Quebrou ali. Deixa eu tirar aqui. Carvão. Beleza. Ok. Não apareceu bicho ainda. Uhum. Tá. Opa. Apareceu o ovo aqui. Ovo. Vamos então jogar aqui, ó. Sem acertar ninguém. Sem acertar ninguém. Nada. Tudo bem. Vamos... Pior que agora eu iria precisar, né? Vou fazer a fornalha. Aqui. Vamos colocar em cima. Isso. Eu vou colocar uma madeira, na verdade, aqui por enquanto. É. Eu posso usar o carvão por enquanto só pra... Só pras tochas, galera. Eu posso usar. Eu posso usar. Então eu vou fazer isso. Deixa eu comer aqui pra recuperar um pouco a vida. Não morrer de fome. Calma aí. Aqui. Beleza. Beleza. Fiz um ferro aqui, né? Vamos guardar o ferro porque não vai servir pra nada agora. Um mapa em branco. Caramba, eu não lembro como que faz o mapa. Eu não lembro como que faz o mapa. Eu tenho que ver depois. Acho que é com bússola, né? Um mapa com bússola. Não lembro. Ok. Eu acho que a gente tá no caminho, galera. Eu acho que a gente tá no caminho. Ali... Agora eu tenho que expandir ali. Eu precisaria de mais carvão. Eu precisaria de mais carvão. Colocar um aqui. Eu tenho quatro tochas. Quatro tochas eu acho que é o suficiente pra cobrir o espaço que eu quero fazer ali, viu? Então tá. Vamos guardar aqui então. Pra gente não perder as coisas à toa. Esse aqui. Esse aqui também. É. Guarda tudo isso aqui. Não, na verdade eu preciso... Oxe, eu preciso da tocha. Ok. Eu acho que a gente tá no caminho, galera. Eu acho que a gente tá no caminho. Se eu fizer esse espação aqui, eu consigo separar cada um dos animais. E daí eu consigo procriar eles. Vamos... Só expandir tudo aqui. Vai faltar bloco. Que eu não calculei. Nossa, vai faltar muito bloco. Aqui. Aqui. Beleza. O que mais? Deixa eu passar por aqui mesmo. Perigoso, mas tá tranquilo. Na verdade eu posso ficar não correndo, né, galera? Pra eu não ficar gastando a... A fome. Na real vai faltar bloco ainda, gente. Nossa, vai faltar bloco. Deixa eu colocar aqui e aqui. Vai faltar bloco. Tá, não tava contando com isso. Eu achei que eu tinha bloco suficiente pra cobrir ali. Eu deveria ter feito as contas antes, né? Eu deveria ter feito as contas. Eu tenho mais... Mais terra aqui? Não tenho, mano. Ferrou, hein? Ferrou legal. Porque agora como é que eu vou ajeitar isso aqui? Eu não consigo ajeitar. Se eu quebrar bloco, é capaz de eu perder. Bobeada. Bobeada. Mas eu acho que vai vir mais, né? É pra vir mais. Não é possível que não venha. Vou colocar duas tochas aqui, galera. Melhor, né? Vou pegar a picareta de volta aqui. E voltemos ao pro... Ao progresso aqui do negócio. Cadê? Espero... Opa, ferro. Mais ferro? Opa, madeira. Nossa, madeira. Achei que não ia vir madeira, não. Até estranho. Pra mim, até estranho. Beleza. Nossa, tá vindo... De outra madeira também. Ok, tudo bem. Então a gente vai quebrando a mão aqui por enquanto. Eu poderia fazer um machado de... Madeira, né? Eu posso fazer um machado de madeira. Porque madeira eu tenho de sobra aqui. Então eu não preciso. Calma aí. Vamos pegar aqui. Dois pra graveto. E três. Isso. Vou guardar as coisas aqui, né? Não vou arriscar. Aqui. Beleza. Só um machado de madeira humilde. Né? A gente não precisa mais que isso por enquanto. Enquanto a gente... Opa, mais terra, galera. Que alívio. Pera. Vamos quebrar com isso aqui. Tá. Ai! Caramba, que susto, mano. Nossa, que susto. E aí, beleza? A gente vai empurrar você pra lá, hein? Não, não cai aí, não. Não, o que você tá fazendo? Tá bom, calma. Não. Tá, eu não planejei isso aqui. Eu não planejei isso aqui, galera. Vamos empurrar pra cá. Você vai ter que ir lá pra fazenda também. Você vai ter que ir lá pra fazenda também. Nossa, eu não planejei isso aqui, mano. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Nossa, mano. Eu vou ter que ajeitar isso aqui. Porque se aparecer esses animais aqui, é capaz de... Não sei se eles podem cair sozinho. Mas eu posso sim querer empurrar eles. Não sai ninguém aí de dentro. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra. Aí, entrou. Entrou. Beleza. Então, temos a primeira vaca de cogumelo aqui do mapa, galera. Bom, eu vou pedir, então, pra vocês deixarem dicas do que fazer aqui. Tá bom? Eu tô com aquela ideia de expandir a parte dos animais ali, tentar separar. Mas vão me falando o que vocês querem que eu faça. O que vocês acham bom que eu faça. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Não se esqueça também de deixar suas dicas pra gente saber o que fazer. Como progredir aqui na série. Beleza? Aceito muito a ajuda de vocês. Na descrição tem minhas redes sociais. Tudo o que vocês precisam. Só dá uma checada lá. E espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. Tchau, tchau.